O terceiro batalhão de polícia militar prendeu na cidade de Floriano os responsáveis pelo sequestro de um taxista que estava desaparecido. Os sujeitos responsáveis pelo sequestro estavam extorquindo a vítima e fazendo o taxista realizar diversas transferências bancárias. Mas é o cara trabalhando, lutando, né? Para sobreviver. É uma profissão que hoje é um tanto quanto difícil, né? Porque ninguém sabe quem está pegando quem, né? Ninguém sabe quem é ninguém, né? Taxista, mototaxista, aplicativo. As informações com o repórter Danilo Eliezer. Danilo, boa tarde. Por favor, as informações com você. Oi, Beto. Boa tarde. Hoje eu vou trazer as informações desse crime, desse conjunto de crimes, na verdade, que aconteceu e os envolvidos foram presos hoje pela manhã lá no município de Floriano. Olha aí, ó. Portanto, estamos tentando reestabelecer o sinal aí com o Danilo. Aí são os indivíduos... Alô, Danilo, você está me ouvindo? Aí são os sequestradores. Oi, Beto. Estou sim. Agora sim, chegou o sinal dele. Pode continuar, por favor. Alô? Pronto, Beto. Esse caso teve início há alguns dias atrás. É, parece que realmente não deu aí. Esse caso teve início há alguns dias atrás, Beto. Ah, pode falar. Pronto, esse caso teve início há alguns dias atrás, Beto, quando uma dupla furtou um carro lá no município de Floriano e eles levaram esse carro para o município de São Raimundo do Nonato para vender esse veículo. É pouco tempo depois deles terem conseguido vender esse veículo, eles acabaram voltando para o município de Floriano e, na volta, eles pegaram uma corrida com um taxista e, nessa corrida, eles acabaram sequestrando esse homem. Esse homem ficou preso em cárcere privado durante alguns dias. Ele estava desaparecido aí. E a família desse homem começou a desconfiar quando perceberam uma certa movimentação na conta desse homem. Como eu falei, de início foi uma dupla que fez o furto dos veículos, mas, posteriormente, outras duas pessoas foram envolvidas nesse conjunto de crimes, totalizando aí quatro criminosos que tiveram por trás de toda essa ação. Então, esse homem foi mantido em cárcere privado, ele foi sendo extorquido durante vários dias, sendo obrigado a fazer inúmeras movimentações bancárias ao longo dos dias. A família começou a perceber essa movimentação e levou a informação até a polícia civil, segundo o distrito de polícia civil lá de Floriano, para que eles pudessem fazer a investigação desse caso. Após a investigação, eles conseguiram rastrear o CPF desse homem e chegaram até o paradeiro de um dos envolvidos. Posteriormente, eles acabaram chegando ao restante da quadrilha e também conseguiram localizar esse homem, que agora já passa bem e foi encaminhado de volta lá para o município de São Raimundo Nonato. Bom, Beto, os envolvidos, como eu falei, foram quatro pessoas. Essas pessoas, elas foram identificadas como Francisco da Guia, Vitinho, Jardê Ilson e Paulinho. Esse Paulinho, ele, inclusive, já tem outras passagens pela polícia, inclusive por dois homicídios. Já o Jardê Ilson, de acordo com informações que a nossa equipe recebeu, ele foi liberado após prestar esclarecimentos, porque foi constatado que ele não tinha participado do sequestro. Ele tinha, posteriormente, participado de todo o restante da ação, mas do sequestro em si, ele não tinha participado. As informações que a gente tem até o momento é que ele foi liberado, mas a gente entrou em contato com a polícia militar lá do município de Floriano e até o momento a gente não obteve retorno. O taxista agora passa bem, como eu falei, ele foi devolvido para o município de São Raimundo Nonato, que é onde ele reside, e agora só restam inúmeros traumas que foram causados devido a todo esse estresse, toda essa confusão. A gente segue analisando por aqui, Beto, e qualquer nova informação eu trago para você. Mas eu volto com você aí no estúdio, Beto. Ok, muito obrigado. E, portanto, rapaz, eu vou te falar. Tem um aí, tem um aí no meio desse bando de demônio aí, que são os demônios aí, tem um aí que já tem dois homicídios. Como é que um cara que tem dois homicídios nas costas está solto, hein? Como é que um cara que já matou duas pessoas, que país é esse, hein, irmão? Eu fico me perguntando como é que um cara tem duas mortes nas costas, dois homicídios, está solto, está solto e está fazendo e acontecendo no submundo do crime. É um negócio de doido, velho. Que país que está bom. Atenção, você que está assistindo aí, Estados Unidos, Alemanha, Argentina, os países aqui perto, Argentina, China, vem para o Brasil, que aqui é bom demais, rapaz. Aqui é um país bom do crime, doido. Vem para cá, daqui um dia os bandidos vão estar chegando tudo de outro país. Rapaz, vai para o Brasil. Lá é bom. Olha, nós mata, nós rouba, sequestra. Depois nós estamos soltos. Tá. Isso aqui é o país. Se tornou um país maravilhoso para o crime.